Olá, olá, suas lindas, seus lindas, ensino mais um vlog pra vocês. Antes de começar esse vlog, eu só ia te pedir pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo vídeo. E compartilhar pra geral, tá ok? E deixa a dica de vídeo também que eu vou amar. Beijo pro YouTube, fique com Deus, bom pro vídeo. Gente, hoje eu vou pra igreja, eu fico curto, vou adorar o Senhor. Vou tentar levar vocês um pouquinho. Não vou tentar, gente. Não, é tipo, se não, eu prometo, tá? Então é isso, eu me arrumei. E daqui a pouco eu vou pedir pra Yasmin mostrar um pouquinho como é que eu estou, tá bom? Oi, gente, me arrumei. Yasmin terminou de se amar. Eu não vou dar sapato ainda, tá? Ok. Calcinha, calça, né, calcinha. A blusinha que eu ganhei. E aí, essa casaca já tem muito tempo. E eu coloquei, ficou meio tão cheio, ficou bonito. Coloquei um pouquinho, pequena maquiagem. É isso. Tchau, gente, um pouco curto. E aí, essa casaca já tem muito tempo. 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 Alô? Irmãos? Vem beijar! Vem beijar! Vem beijar! Emanuele de São Paulo! Vem beijar! Vem beijar! Vem beijar! Vem beijar! Vem beijar! Não puderam ter condor, não sentirem o seu abraço E essa história vai se repetir, nosso doido contará E cada luz de surpresa, e até mesmo a igreja E só tem vencedor do acerte E o Senhor todo o perdão, vai sair ao encontro do dor E o meu céu vai ser abraçando É quase meia-noite, Jesus está voltando Começam suas vestes, os saídos saem de santo É quase meia-noite, e você está dormindo Cadê o teu aceite, os papéis não se acreditam É quase meia-noite, o que o povo vai se ouvir É quase meia-noite, Jesus está voltando Começam suas vestes, os saídos saem de santo É quase meia-noite, tem você pra dormir Cadê o teu aceite, os papéis não se acreditam É quase meia-noite, o que o povo vai se ouvir É quase meia-noite, o que o povo vai se ouvir Então vem os meus, que você acreditou Sou nós, rei-noite, o que o povo vai se ouvir Confiando, sou eu e o vi, eu não existi Eu parquei, voa joinha-noite, o que o povo vai se ouvir É quase meia-noite, o que o povo vai se ouvir Ele cuida do trabalho, ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, ele cuida da cerveja, ele cuida da ti. A glória, exalte, o infinito, o pereiro. Receba a menina, receba o filho, o salão de hoje é divina. Essa terra não se paga, mas digo a crescer, é o que Deus vai poder. Se o meu pai, quem vai virar de ser outro, vai virar de ser outro, vai virar de ser outro. Essa força é a força, 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 é a força. Aplausos 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 Olha só, que coisa mais linda. Ontem a roupa bate, vou lhe dar um pouquinho com ela aqui. Porque ela é muito carinhosinha, gente. É um amor. Eu amo muito. Olha só, a preguiça. Minha e dela, né? Duas preguiçosas. Ontem foi bem exausta, gente. Exaustiva. Ih, até falei errado. Ficou muito cansativo mesmo, exausta. Fiquei toda exausta mesmo. Enfim. E ela também, pelo jeito, né? Ótimo dia pra vocês. Dá uma olhadinha na roupa. Tá fazendo o que aí? Hã? Aí fora. Entra. Ô, entra aqui. Ai, que bacana. Abusada. Vai. Entra. Anda. Pula. Pula. Pula aqui. Pula, vem. Anda. Anda, nega. Vem. Vem. Pula. Isso, garota. Terrivelmente. Dá um tempo, hein? Dá um tempo, moça. Tá. Pescoito, estão vendendo. Peraí, Ademir. Vamos dar uma voltinha. Olha que lindo, gente. Placa é nova ali, ó. Depois eu vou filmar pra vocês. Hoje eu não tô bem assim pra tirar foto. Então eu vou gravar pra vocês amanhã. Tá? Olha que lindo. A gente só veio dar uma caminhada mesmo. E mostrar a história de outra, sobre a ponte, né? Eu vou jogar essa da ponte antes do que esse take aqui, tá? Que eu tô fazendo. Então assim, eu tenho que fazer vários takes. Porque, gente, eu tô indo correr. Porque eu tenho que fazer bastante vídeo pra vocês, né? Eu posso deixar vocês na rua. Eu tô correndo quanto tempo. Olha só. Olha só que legal. Vai formar a piscina aqui amanhã, hein? É, amanhã vai ser a piscina. É, piscininha, amor. Ai, que lindo. Fez um barulho e tudo. Ah, foi brigar com outra. Tá com peixe, ó. Tem um peixe lá. Ó, piscininha. Aí, as minhas desafiou lá. E eu tô de cal... Tá geladinha? Eu tô de calça. Isso não pode. Tô de calça, gente. Ai, deixa eu ajeitar aqui. Uhul. Tá gelada, tá gelada. Gente, a água tá muito gelada. E a gente foi mais de... Acho que foi três dias de praia. Aí as minhas já ficam gripadas. Tá acostumada assim, direto, né? E a água tá muito gelada, gente. Ai, que coisa linda a água vinda. Ui, gelada. Pessoal pescando. Deixa eu ver vocês, ó. Ah, pessoal pescando. Os meninos brigando, né? Meninos pelo peixe. Mas tá lindo aqui o mar, gente. Tá perfeito. Deus que fez, né? Por isso que é perfeito. Nossa, tá maravilhoso. Gente, a água daqui é gelada mesmo. Não tem jeito. Mas é inverno ainda, né? Olha só como é que ficou alto. Aqui é mais baixo. Pra lá que é... Sempre é alto, sabe? A areia. Mas aqui é sempre baixo. Não entendi. Mas enfim. A água, né? Desceu muito. Tá, a água desceu muito, né? Vamos afora, gente. Maravilhoso esse almoço, gente. Como eu não tomei café, né? No meio, então... Esse almoço é de lei. Vamos almoçar, Yasmin? Vamos! Olha só que privilegi, gente. Não tem outro galo. Que eu comprei, olha. Pra minha Yasmin jogar. Gente, eu lembro muito da minha infância. Yasmin nunca jogou. Olha só, dois reais. E aí... Eu tô procurando o quebra-cabeça mais barato, gente. O quebra-cabeça aqui tá um absurdo. 16, 15... Vamos dar 15 reais. Nunca quebra-cabeça, né? Literalmente. Mas enfim, né? Enquanto isso, a gente vai jogando aqui. Já é. Vai ser nossa segunda partida. Gente, pensa um biscoito que eu amo. É esse. Esse de champanhe. Dois biscoitos, assim, que eu amo. Assim que... Pode comprar. Que vai acertar. Esse. O de champanhe. Também tem aquele. Também esqueci. Não é aquele biscoito que a gente gosta mesmo. Qual nome é aquele? Não sei. Ah, esqueci o nome do outro. É três biscoitos que a gente mais gosta. Depois eu lembro. Vou ver se eu tento lembrar. Ah, lembrei. Órion. Aquele biscoito de órion também. É muito top. Aqui tem um peixinho. Essa noite tem um peixinho, gente. Convitei que vocês estejam a jantarem comigo. Tchau. 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 Tchau.